Eu queria falar de um termogênico que aumenta muita saciedade, que é o óleo de coco. O óleo de coco é mais do que um termogênico. O óleo de coco, ele também, ele é rico em ácidos graxos de cadeia média, estimulam o seu metabolismo, aceleram sua queima de gordura, favorecem a sua saciedade, então vale muito a pena consumir o óleo de coco. E tem gente que não tem o costume, o hábito, né, criar esse hábito de consumir uma colher de óleo de coco, ajuda no teu intestino também, quem tem intestino preso. Além de ser uma gordura boa pra ajudar o seu intestino, favorece a saciedade, além disso ainda é termogênico. Nossa, Núbito, mas gordura termogênica? É isso mesmo, é gordura que favorece a sua queima de gordura. Porque, mais uma vez, não é a gordura que você come que se transforma em gordura dentro do seu corpo. É sim os carboidratos refinados que você come, que aumentam sua insulina e fazem com que o seu corpo produza gordura em excesso e armazene. Então não é a gordura. Muitas vezes, a pessoa está com deficiência de gordura, por isso que ela armazena gordura. Tá comendo pouca gordura na dieta, por isso que tá engordando. Isso é o mais comum, tá? Então, eu gostaria de colocar pra você, consumir aí o óleo de coco, que vale muito a pena. Vocês vão perceber, intestino, pele também ajuda muito. E saciedade.